Tede dos Teclados, louvores ao Senhor Jesus Cristo Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Toda honra e toda glória Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Toda honra e toda glória Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Toda honra e toda glória 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 Obrigado.